Este acidente foi registrado próximo das 8 horas desta manhã na BR-158 em Pato Branco. A colisão acabou envolvendo uma CG-160 em um gol. O condutor da moto acabou ficando ferido. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para atendimento médico. No carro, nenhuma pessoa ficou ferida. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local.